Como ver que a teoria, de fato, ajuda a gente a tocar melhor? Como fica evidente isso, Dani? Então vai, me mostra uma prática da conexão teórica com a nossa musicalidade, com o nosso tocar melhor. Eu escolhi esse tema porque a gente precisa cada vez mais entender que é importante a gente conectar a teoria com a prática mesmo. No nosso fazer musical, a teoria só pela teoria, só pelo conceito, não é suficiente. Gente, entender teoria vai muito além de entender o conceito teórico. É preciso também entender, mas vai além. Tem a ver com você colocar as conexões de tudo aquilo que você aprende com a sua sonoridade, com como você toca melhor. Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no conceito da ligadura. A gente vai estudar um pouquinho de ligadura e nesse momento a Liliquinha vai falar Tchau, gente, que a mamãe agora vai dar aula na lousa. E eu vou te mostrar um pouquinho sobre as ligaduras musicais. Veja, ligadura, né? O que é a ligadura? A ligadura é uma linha curva que aparece na música, assim, entre duas notas musicais, por exemplo, ou entre mais, entre três notas musicais, ou entre várias notas musicais. Imagina ter uma melodia, várias notas musicais e entre várias, ok? Essa linha curva aqui que aparece unindo as cabeças das figuras musicais, ela pode aparecer, assim, do lado de baixo, se as figuras estiverem com a cabeça aqui embaixo, ou elas podem aparecer aqui no lado de cima, se as figuras estiverem com a cabeça para cima, ok? Tanto faz o lado. O fato é que está sempre unindo a cabeça das figuras musicais. Essa linha curva, ela tem duas funções diferentes, ok? Dependendo do contexto e da forma como ela se apresenta para você. Se essa ligadura estiver entre notas de mesma altura, então, quando eu estou falando a mesma altura, eu quero dizer que ela está no mesmo lugar na pauta. Então, imagina que eu tenho aqui a pauta, né? E ela está no mesmo local. Se ela está no mesmo local, independente da clave, é a mesma altura. Porque você sabe que quando as notinhas andam na pauta, para cima ou para baixo, está indicando um outro som, ou um som mais agudo, ou um som mais grave. Porém, se ela está no mesmo local na pauta, ela está na mesma altura. E quando a figura aparece, quando a ligadura aparece entre essas notinhas aí, nessa mesma altura, ela tem a função de indicar que você não vai articular essa segunda nota. Você não vai. Você vai prender essa nota ao som da primeira. Então, você vai tocar essa primeira nota, vai produzir o som dela, e vai esticar o som dela até a duração dessa outra aqui. Você não vai tocar mais essa aqui. Mas você vai segurar a duração pelo quanto valeria essa aqui. Você segura. Então, esse tipo de ligadura, desse efeito, é chamado de ligadura de prolongamento. Porque prolonga o som dessa aqui. Você não toca, mas você prolonga esse som aqui pelo tempo que teria aqui também. Ok? E eu repito, esse efeito é apenas quando aparecem as duas notinhas na mesma altura. Porque se eu tiver entre duas notas com alturas diferentes, imagina que está aqui o caso. Está vendo? Entre alturas diferentes. Deixa eu só melhorar aqui. Aqui. Então, ela está aqui agora, na linha. Está vendo? Ela está aqui na linha e essa outra está no espaço. Então, são alturas diferentes. São duas notas diferentes. Esse tipo de ligadura que está entre duas. Ou que está entre mais. Pode ter várias notas diferentes. Não importa. Pode ter três. Pode ter duas. Várias notas diferentes. Não importa. Está entre três notas diferentes, de altura diferente. O significado, a função da ligadura já é completamente outra. Não tem nada a ver com essa função aqui. Nesse caso aqui, a ligadura está indicando um tipo de toque, um tipo de articulação. Ela quer que você, ao executar essas duas notas, você execute essas notas com um som conhecido como legato. Ou seja, é um som onde você une a duração de um até o outro. Porque a gente pode produzir o som em legato, como é o caso aqui. Que você liga um som no outro. Ele entra, a duração de um entra no outro. Ou você pode produzir essas duas notas, não em legato. Num desligado, por exemplo. Onde você toca uma nota, picoteia ela para ir para a outra. Então, faz um pequeno silêncio. Está vendo? Esse tipo de toque, de articulação, é desligado. Quando vem essa ligadura aqui, não pode ter esse tipo. Eu tenho que unir. Eu tenho que fazer uma condução do som. Uma conexão do som da anterior para o próximo som. Bem grudado. E não assim, né? Então, essa ligadura aqui, ela indica uma articulação. Uma forma de articular o som, conhecido como legato. Uma palavra italiana que significa esse som ligado. Onde um som mistura no outro, ok? E aí, cada instrumento vai ter a sua forma de você conseguir ligar uma nota na outra. Para quem toca instrumento de sopro, por exemplo, não respirando internamente. Você não vai respirar de uma nota para outra. Porque o simples fato de respirar, você corta o som. E também a forma como você vai articular a língua. Até onde eu conheço, você às vezes vai falar do, ao invés de falar tu. Enfim, eu não vou entrar especificamente na questão técnica. Porque cada instrumento tem a sua forma de conduzir tecnicamente. E você vai aprendendo isso no seu instrumento. O instrumento de tecla vai exigir um tipo de toque diferente para você conectar. O instrumento de sopro, um tipo de articulação ali com a sua língua. A questão da respiração. Mas o fato é que o resultado sonoro é de uma conexão entre os sons de uma nota para outra, ok? Essa ligadura é chamada de ligadura de expressão. Porque o efeito dela é totalmente outro. É para trazer uma questão interpretativa, expressiva. Completamente diferente desse efeito aqui, que era a ligadura de prolongamento. Onde você prolonga o som, não articula a segunda, não toca a segunda nota. Completamente diferente. Tá aí, ok. Esse é o conceito. E você entende esse conceito. E indo além do conceito aqui, dessa ligadura aqui, ó. Vou chamar aqui a ligadura de expressão. Escreve aqui. Indo além desse conceito, né. Expressão. E essa aqui é de prolongamento. Indo além desse conceito aqui de expressão. Você sabe que quando ela vem aqui entre várias e várias notas. Além dela indicar uma questão de conexão, do legato que tem que acontecer de um som para o outro. Ela também vai indicar um fraseado musical. Então tem uma extensão aqui de efeito. Porque essa ligadura aqui, quando ela vem entre várias notas de alturas diferentes. Ela vai trazer uma questão de condução da articulação em legato. Mas ela também está indicando uma frase musical. Ela indica a duração do fraseado. E aí E aí